Então pessoal, esse é o jogo muito novo, eu estou mostrando para vocês, para ver como é que é porque eu achei esse jogo muito legal Eu quero compartilhar com vocês, tá? Então é assim que você joga, eu já peguei os meus níveis, só para mostrar para vocês como é que você joga Bom, para você ir por baixo, você tem que fazer assim, olha Para você mostrar isso daqui, você tem que, olha, eu vou revivir agora com um videozinho, tá? Só um pouquinho, tá? É, só um videozinho, esse é outro, eu vou voltar para o jogo, não preciso se preocupar Opa, ó, apareceu o X Ó, voltou Vou dar o projeto, que é o jeito mais fácil Aí, tem que virar igual eu mostrei Quando morrer lá na piscininha, vocês viram Tem que pular, ó Só você não ver para ele para cá Não vai ser muito novo Ó, ó, está um pouco Está aqui também E aí, ó Para ele poder escudir Para ele desaparecer antigamente Só que é melhor ver esse tempo muito Para ele ter que poder Desaparecer até acabar o tempo dele Então Eu acho que vocês já entenderam tudo Só que vocês não viram a área secreta Aí vocês vão ficar com medo e vão desistir Então Só que eu logo falei E pareceu Ó Essa é a área secreta Do shopping Ó Eu estou mostrando para vocês Porque Quero compartilhar esse jogo Enquanto eu falei No É Do começo do video Tá? Então Esse foi o vídeo Ó Só vou misturar Normalmente parece um milho ruxo Ó As pipocas tem que recolher até no centro Ó Tem que recolher 123 pipocas Rolando isso de novo Então pessoal Esse foi o vídeo Até mais Tchau